As noites para as mulheres podem ser difíceis. E se ficar desacompanhada no ponto de ônibus à noite já é difícil para todo mundo, imagina para uma mulher. Ainda mais nesses horários em que a única coisa que faz companhia para elas é um anúncio. E é aí que a gente entra. Eletromídia é a maior empresa de mídia out of home do Brasil. E analisou os pontos de ônibus de uma das cidades mais populosas do país para mapear aqueles em que as mulheres se sentem mais vulneráveis por estados acompanhados. Para então criar um projeto capaz de fazer companhia para as mulheres em um dos momentos que elas mais precisam. Nas paradas mais desertas da cidade, trocamos os mubis digitais tradicionais por mubis com câmera noturna, microfone e conexão com internet. Eletromídia apresenta Guarded Bus Stop. Um sensor detectava quando só havia uma pessoa no ponto. Bastava tocar a tela para iniciar uma chamada de vídeo com uma profissional da empresa. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Andrea e eu vou ficar com você até o seu ônibus chegar, tá bom? Ok, obrigada. Ao longo do dia, os pontos exibiam anúncios normais, mas à noite, quando acionados pelas mulheres, eles se transformavam em uma ferramenta de companhia. Você tá vivendo em tempo real mesmo? Que tecnologia, gente. Essa é a Angélica. Gente, essa aqui é a Rose e ela tá aqui com a Marcela. Eu tô aqui no ponto de ônibus esperando o ônibus. Adivinha que eu amei. Pente-se aqui e implementar uma iniciativa como essa é não afetar o funcionamento profissional da mídia. A gente precisava garantir sim a companhia para as mulheres quando necessário, mas sem prejudicar de forma nenhuma os anúncios quando não tivesse nenhuma chamada sendo realizada naquele número. Guarded Bus Stop. Às vezes, uma simples companhia faz toda a diferença.